Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela rádio Educativa FM, na cidade de Umas, Goiás. E também é transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também Goiás. Transmitido aqui na Rádio Tropical, pelo povoado de Cristais, em Minas Gerais. E também para o Brasil e para o mundo todo, através do Facebook, através do Youtube. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, que Ele te prospere. Que Deus, Ele abra as janelas do céu e libere sobre a sua vida bênçãos sem medidas, em o nome do Senhor Jesus. E nós vamos aqui para o décimo quarto dia desta oração, ou deste propósito de campanha, aqui no Vale de Sal. Se você quer entender melhor, se você quer compreender o que é o Vale de Sal, o que é ter uma aliança de sal, o que é realmente isso. Pois bem, você que está no Youtube, no Facebook, você tem que entender, para você não fazer como o irmão que comentou aqui no vídeo de ontem. Chega de heresia, né? Ele acha que isso é uma heresia. Porque a heresia é algo mentiroso, entendeu? Que não tem fundamentos. Então, para você ter esses fundamentos e fundamentar na sua mente essa aliança de sal, o Vale de Sal, então você tem que absorver toda essa teologia. Porque o que eu apresento no vídeo do estudo é justamente isso. Que vai fundamentar. Então, para você não ficar como um bobo, achando que isso é uma... Que nem eu disse lá no estudo, né? Uma coisa é você ter ali um entendimento pela superstição que tem, a superstição que há em torno desse símbolo chamado sal. Outra coisa é você ter base bíblica, conteúdo, significados, palavras no original e fundamentar um pensamento acerca disso. E através dessa palavra, através desse pensamento, do fundamento da palavra, você ter ali uma fé. Então, é importante você ter o conhecimento. E aonde eu tenho conhecimento? Como eu faço, pastor? Muito fácil. Você que está no YouTube e no Facebook, ó. Primeiro link aqui nas descrições. Vai lá, assista o vídeo. O vídeo do estudo para você absorver, para você entender e saber o que é que nós estamos fazendo aqui. Para até mesmo você, na hora das orações, ter uma seriedade e uma fé mais apurada. Repito, não baseada em superstições e não baseada em crendices, mas entendimento bíblico acerca disso. Tá bom? Então, vai lá e assista. O segundo link aqui nas descrições é a playlist dessa campanha. O que é a playlist? É o link onde você vai acessar meu irmão e minha irmã e você vai poder encontrar todos os vídeos dessa campanha. Todos os vídeos que já nos antecederam aqui, você vai encontrar acessando aí este segundo link nas descrições. Tá bom? Que é a playlist dessa campanha. Então, vai lá. Faça isso neste exato momento. Tá bom? E assista as orações que antecederam a essa e venha você também participar deste propósito de campanha. Convido você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever agora. E ao se inscrever, ativa o sininho aí, que são as notificações para quando nós postarmos o vídeo aqui ou entrarmos ao vivo, você ser notificado no seu celular, no seu computador, de que o vídeo foi postado. E daí você vem assistir juntamente conosco. Tá bom? Faça isso agora. E já marque também o seu joinha, o gostei aqui embaixo. Clica aí. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faça agora. Vai lá. Isso. Faça agora. Enquanto você vai marcando gostei, enquanto você vai compartilhando também, compartilhe nas suas redes sociais o link do vídeo aí para todo mundo, para alcançar todo mundo. Enquanto você vai fazendo isso, deixa eu cumprimentar vocês que vão chegando comigo no YouTube, no Facebook. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde toda especial para quem me ouve neste exato momento pela Rádio Educativa FM. Então, que Deus abençoe você que me ouve aqui na Rádio Educativa FM, na cidade de Iumas, Goiás. Que Deus abençoe e não se esqueça que a nossa programação aqui é de segunda a sábado, das 16h às 17h. E eu quero aqui, neste exato momento, antes de começarmos os nossos períodos de oração, passar aqui o testemunho da Irmã Delza. Irmã Delza é uma seguidora aqui que está, meu Deus, é muito milagre que essa mulher recebe, gente. Deus abençoe a Irmã Delza em nome de Jesus e todos os outros que nos seguem aqui nessas redes sociais. Mas vamos ver aqui o testemunho dela emocionado e depois vamos ver um testemunho dela também, dois áudios de testemunhos aqui, tá? Só lembrando uma coisa aqui, irmãos, ó, antes de entrar no testemunho. Eu estava ouvindo aqui um testemunho de uma irmã para fazer a edição. E ela diz lá no testemunho dela que já mandou vários testemunhos para mim e eu não passei. Então, irmãos, o testemunho que ela mandou para mim é essa que ela disse que eu ainda não passei, esses testemunhos que ela mandou. Irmã, se for grande como esse outro que a senhora mandou, 11 minutos. É difícil, viu? É difícil passar. Então, o que nós estamos fazendo? Tem um testemunho aqui de uma irmã que é 25 minutos, irmãos. Estes testemunhos grandes eu vou começar a editar e colocar eles sozinhos no canal, entendeu? Naquele quadro testemunhando. Foi por isso que eu criei aquele quadro lá. Então, eu estou editando esses testemunhos aí que são mais longos, grandes e para também não perder aí, né, o testemunho das pessoas. Ó, quando você for testemunhar, mandar o testemunho para nós aqui, tenta resumir, meu irmão. Fala sério, não deixe nada para trás, mas resume. Fique enrolando, não, porque senão fica grande demais. E aí, quando nós vamos passar aqui na programação, no vídeo aqui, fica extenso demais. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Tente resumir sempre, mas passando ali a mensagem e edificando as pessoas, porque os testemunhos servem para isso, tá bom? Expliquei? Vamos lá. E depois eu volto aqui para nós continuarmos os nossos propósitos de oração aqui, tá bom? Deus abençoe você. Vai ouvindo aí. Olha o que Deus está fazendo. Bom dia, pastor Eliseu Justosa. Paz do Senhor Jesus. Eu acordei nessa manhã, três horas da madrugada, e comecei a orar. Fiquei mais de uma hora orando, pastor. E Deus estava tocando no meu coração que o que o Senhor ia falar nessa manhã era para mim. E foi tudo para mim mesmo, pastor. Porque ontem eu chorei o dia inteiro, pastor. Eu achei uma foto do meu pai. Isso vai fazer dez horas que o meu pai faleceu. Em outubro. E eu chorei o dia inteiro, o coração agustiado. E nada fazia eu parar de chorar. Eu comecei com Deus. Fiquei mais de uma hora orando, pastor. E falei com Deus, eu sei que essa palavra nessa manhã vai ser para mim. Pastor, fui muito forte. Até chegar à idade que eu estou. No dia 21, agora de maio, eu fiz 60 anos, pastor. Eu passei por quatro tipos de enfermidades, pastor. Enfermidade de matar mesmo, pastor. Mas eu conheci o Senhor. Foi depois do meu tratamento de câncer de mama, pastor. Foi que eu conheci o Senhor. Mas foi muitas bênçãos que eu alcancei, pastor. Depois que eu conheci o Senhor, foi muitas bênçãos que eu alcancei. Eu tenho que agradecer a Deus. Mas eu vou falar com o Senhor. Eu já estava sabendo que essa palavra era para mim, pastor. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que Deus permitiu que eu ouvisse essa palavra, pastor, que era para mim. Eu sei, pastor, que Deus queria falar o meu coração. É muita coisa que às vezes impede a gente de receber um milagre. Mas Deus falou muito forte no meu coração. Essa palavra foi toda para mim, pastor. Eu chorei o tempo todo. Mas Deus me mostrou tudo. E falou, a partir de hoje, a sua vida muda. O financeiro. A saúde. Eu creio, pastor. E que esse dia chegou hoje, pastor. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Eu estou chorando aqui porque eu estou emocionada. Porque eu já sabia que essa oração era para mim, pastor. Eu já sabia, pastor. Deus já tinha me mostrado. Desde a hora que eu estava orando, Deus já tinha me mostrado que essa oração era para mim. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu creio no meu milagre. Deus está restaurando, pastor. Toda a minha família, eu creio. Muito obrigada, pastor, pelas orações. Muito obrigada pela palavra. Deus tocou no profundo do meu coração, pastor. Essa palavra foi para mim, pastor. Nessa oração, dessa manhã, essa palavra foi para mim, pastor. Aqui que está falando, é Deus. Eu sou de melhor sorte. Eu estou muito emocionada, pastor. Foi muito forte, pastor. Foi muito forte. Boa noite, pastor Eliseu. A paz do Senhor Jesus. Aqui é a delça de Belo Horizonte. Eu estou muito feliz porque quarta-feira da semana passada foi dia 16, né? Quando o Senhor estava já terminando a oração, o Senhor falou assim, eu vou retornar aqui porque eu esqueci de consagrar a água. Aí depois que o Senhor consagrou a água, mandou a gente beber. Eu bebi a metade, a outra metade, eu joguei nas minhas pernas, porque eu estava com as minhas pernas, sentindo-se muita dor nas pernas, porque depois da quimioterapia, né? Que eu fiz o tratamento de câncer de mama, eu estava com muitas dores nas pernas, por causa das varizes, né? Arrebentou muita variz. E aí o médico tinha mandado eu fazer uns exames, porque eu estava suspeitando de trombose. Aí terminou a oração de quarta-feira passada. E aí eu peguei e choquei um pouco da água nas minhas pernas. Aí depois eu fui perceber que essa dor nas pernas já tinha desaparecido, já tinha uns quatro dias já que eu não tinha dor nas pernas mais. E ontem à noite o senhor estava falando na hora da oração que nessa quinta-feira, que nessa sexta-feira que o senhor ia fazer diferente a oração da manhã. Que o senhor ia fazer diferente. E aí de madrugada, de quinta para sexta, né? Não, de quarta para quinta. Eu estava orando de madrugada. Aí eu senti, assim, que o senhor ia falar algo que ia tocar em mim, porque eu estava chorando muito no dia de quarta-feira. Chorando muito mesmo. Porque tinha muito tempo, assim, que eu não dava uma arrumada no meu guarda-roupa, né? Eu fui dar uma arrumada no meu guarda-roupa. Eu encontrei uma foto do meu pai e aí eu não aguentei. Eu fiquei o dia inteiro chorando, né? Porque, apesar de ter muito tempo que ele morreu, mas ficou doendo no meu coração. Eu chorei demais. Não tinha nada que fazia eu parar de chorar. E aí eu peguei e falei, Senhor, meu Deus, eu acho que a palavra que ele tem amanhã cedo vai tocar no meu coração. Eu não quero ficar angustiada por causa disso, não. Porque, né, ele está nas mãos de Deus. Eu sei que Deus está guardando ele para o dia do juízo final, porque era uma pessoa, assim, muito boa e Deus está guardando ele. Eu sei que ele está nos braços do pai. E também, hoje, mais uma coisa que aconteceu. Meu celular estava estragando. Meu celular estava carregando só 80%. Aí, na oração do Vale do Sal, hoje de tarde, eu peguei... Na hora que o senhor mandou jogar o sal no chão, eu falei, senão vou jogar o sal no chão, não. Vou jogar esse sal em cima do meu celular, porque esse celular vai ter que carregar 100%. Eu sei que o celular está estragando, porque eu sei que é o demônio para me impedir de ouvir as orações. Mas ele não vai ter poder contra a minha vida, não. Eu joguei o sal em cima do celular. Aí, deixei ele carregando. Na parte da tarde, pus ele para carregar, era quatro horas. Tirei ele agora, comecei a pular lá na sala, meu marido está assim. Uai, o que é isso? O que está acontecendo? Eu peguei e falei assim, meu celular, o Deus é maravilhoso. Esse demônio tinha que sair mesmo. Esse demônio não estava deixando meu celular carregar. O meu celular carregou 100%. Agora, ele estava carregando só 80%. Deus não ia deixar meu celular estragar, não. O demônio estava furioso com a gente ouvindo as orações do pastor Eliseu. Isso é benção demais. Então, é três bênçãos, né? Ao mesmo tempo, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, pastor, pelas orações. Que todos tenham uma boa noite. Fico com Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida da irmã Delsa e o testemunho edificante aí, né? Então, irmãos, para você enviar o seu testemunho para nós, eu vou colocar aqui na tela para você o nosso número do WhatsApp e você pode enviar o seu testemunho para nós aqui. O número é este aí, ó. Para quem está na rádio me ouvindo neste exato momento, deixa eu contar para você aqui. Anote aí, por favor. 62-986-10-2866. Repetindo. 62-986-10-2866. Então, este é o número do nosso WhatsApp aí para você enviar o seu pedido de oração, né? Ou melhor, o seu testemunho e nós estarmos aqui passando para as pessoas serem edificadas aí tremendamente através da sua vida, do seu testemunho daquilo que Deus vai fazer e está fazendo na tua vida. Amém? Então, fica firme aí porque Deus vai te abençoar. Olha, um recado aqui. Esta semana, eu irei fazer um estudo aqui. Um estudo sobre a ceia do Senhor. O corpo de Cristo. O sangue de Cristo. Tá? É uma palavra que Deus me deu assim, forte, 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 forte mesmo. Sobre um tipo de santa ceia que tem pessoas participando que gera condenação e um outro tipo de santa ceia que gera milagres. Então, eu vou fazer esse paralelo, esse entendimento, né? E usar duas passagens bíblicas aqui onde fala sobre a ceia para mostrar uma ceia que eles faziam e gerava milagres e uma ceia que gerava condenação. E aí, vai trazer aquele... Como se diz? Aquele entendimento. O que é beber indignamente? Então, você vai absorver esse estudo, este entendimento. Fica ligado. Esta semana, eu vou estar falando aqui... Se eu lembrar, vou estar falando aqui nas lives todo dia para vocês virem assistir esse estudo. Vai ser muito edificante. Vai abrir muito a sua mente aí. Tá bom? Você que tem sede de conhecimento, sede de Bíblia. Então, se prepare aí para você ser impactado por este conhecimento. Tá bom? Então, nós vamos agora para o momento de oração. Deixa de enrolação, né? Rimou. Vamos, então, para este momento de oração. Prepare já a sua água. Preparou? A minha está aqui. Prepare também aí o seu... A sua poção de sal. A minha também está aqui. E nós iremos, então, entrar na presença do Senhor neste exato momento agora. Oramos ao Senhor, então, queridos. Eu quero que você repita assim comigo. Senhor Jesus, neste décimo quarto dia de oração, Senhor, me coloco na Tua presença, Deus. Senhor, libera a Tua unção sobre a minha vida. E me concede, Deus, a vitória neste vale de sal. Eu que tenho uma aliança contigo, Deus. Uma aliança de sal contigo. Quero hoje começar apresentando aqui diante de Ti a minha vida sentimental. A minha vida amorosa, Senhor. E peço que o Senhor libere a Tua glória. Libera, Senhor. e destrói, aniquila, joque Teel. Subjulgue agora esta força do mal que gera na minha vida sentimental a amarração para mim para mim se tornar uma pessoa infeliz. Senhor, eu quero Te apresentar este meu casamento, este meu relacionamento, Senhor. E quero Te pedir, Senhor. Te pedir. libera a Tua glória agora para que todos os inimigos que não querem me ver feliz que geram brigas que geram brigas eu falo de inimigos espirituais, Senhor que geram brigas discussões desentendimentos traições, Deus. Libera, Senhor. Libera a Tua glória, Deus. E me abençoe. Abençoe essa pessoa que está comigo neste relacionamento. Liberta. Muda. Gera arrependimento nessa vida, Pai. e que possamos ser felizes em o nome de Jesus. Também apresento, Senhor, a minha família. Esta minha família, Pai, que precisa urgente também de libertação, de transformação. Neste vale de sal, eu quero te apresentar esta família, Senhor. Destrói, Deus. Aniquila, Senhor. Essa força espiritual chamada vício vai tocando em cada um agora, Jesus. colocando nojo. Nojo do crack. Nojo da cocaína. Nojo do cigarro. Nojo da bebida alcoólica. Nojo do narguilher. Nojo, Senhor, da maconha. que liberta essas pessoas, Pai. Que o organismo dessas pessoas rejeite esta substância. E que eles tenham nojo só de sentir o cheiro. Que eles tenham nojo de sentir o gosto. Quando colocarem na boca, vão ter ânsia de vômito. Mó, mata, Senhor. E que venha morrer de dentro deles agora o desejo, a compulsão, Deus. A abstinência por este vício. mata também, Senhor. O desejo sexual pecaminoso. Colocando nojo também, Senhor. Nojo da pedofilia. Nojo do adultério. Nojo da fornicação. Nojo do homossexualismo. Nojo do lebianismo. Nojo, Senhor. De toda e qualquer prática sexual pecaminosa. Liberta, Deus. Liberta essa minha família também, Senhor. Da idolatria. Da da feitiçaria. Da bruxaria. Do ocultismo. Liberta, Senhor. Da incredulidade. Da dureza de coração, Senhor. E estes ciclos de repetições que se encerrem do meio da minha família. De repetições malignas. Chamadas também de herança de maldição. O mesmo que aconteceu com pessoas no passado. Acontece hoje, Senhor. Que essa força espiritual venha a ser destruída agora. porque eu tenho profetizado e vou continuar profetizando. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, também apresento aqui a minha vida financeira, Jesus. Jesus, eu preciso do toque, do toque de prosperidade, de mudança, de um milagre financeiro urgente. e sei que tu és o Deus de Lucas capítulo 1 versículo 37 que diz porque para Deus nada é impossível. E eu creio, Senhor. Eu creio, Deus, que para o Senhor não há nada impossível. Essas dívidas que têm me tirado a paz, o sossego, até mesmo o sono. Eu quero me livrar disso, Senhor. Esse processo de falência, de bancarrotas em tudo que eu vou fazer não dá certo. Chega. A partir de hoje eu profetizo o sucesso, a prosperidade, a conquista. Veja essas causas, Deus, que tenham pendentes, que se forem liberadas será um milagre financeiro muito grande. Libera então, Senhor, as causas judiciais ao meu favor. Libera, Jesus. Libera a pensão, a indenização, a aposentadoria, a herança, Pai, e este processo libera tudo, Senhor, e beneficia a minha vida, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Toca a minha empresa, o meu trabalho, o meu comércio, o estabelecimento, aquilo que eu faço para trazer fonte de renda, dinheiro, riquezas, prosperidade, para mim, para a minha família. Toca, Pai, e faz crescer, faz o negócio multiplicar, faz dar certo, Senhor, sempre, para que também o teu nome seja glorificado na minha vida, e através da minha vida. Senhor, também quero aqui apresentar a minha saúde, Senhor, que é a unção de Jeová Rafa, o Deus que sara, que ela se manifeste agora, trazendo saúde, saúde, Senhor, ossos, nervos, juntas, articulações, a minha pele, a minha carne, o sangue, os órgãos do meu corpo, sejam agora tocados pela manifestação da glória de Deus através da cura divina, inflamações, inchaço, dor, tudo isso agora desapareça, desapareça também nódulos, cistos, miomas, caroços, hérnias, desapareça agora, a intolerância por algum tipo de alimento, remédios, alergias, irritações, efeito colateral de medicamentos, com a tua mão forte, Deus, arranca agora tudo isso da minha vida, em nome de Jesus, e eu profetizo, Senhor, a benção do Senhor, sobre minha saúde, não somente a física, mas como também a psicológica e emocional, toca minha alma agora Deus, toca o meu cérebro Senhor, e o meu sistema nervoso, ansiedade, nervosismo, o vício em preocupações, a depressão, desesperança, pânico, medo, pavor, desespero, tudo isso agora, saia da minha alma, saia do meu sistema nervoso, saia do meu cérebro, doenças psicológicas, eu declaro que também saiam agora, em nome de Jesus, escrisofrenia, bipolaridade, demência, autismo, eu declaro que neste momento, todo déficit, todo e qualquer mal, que atrapalha, que traz distúrbio, alucinações, quadro depressivo, surtos, eu declaro agora, que isso acabe, as manias, o toque, todas essas doenças, enfermidades, sai agora, e que todo espírito maligno por trás, vá embora, em nome de Jesus, sai, sai, e sai, em nome de Jesus, pai, neste vale de sal, neste propósito, eu creio no milagre, em nome de Jesus, amém, e amém, então prepare aí, sua poção de sal, preparou, isso, prepare aí, tá bom, enquanto você vai pegando aí, eu deixo dar algumas informações aqui, que é justamente sobre, escudos que nós realizamos, né irmãos, que você pode aí, nos encontrar pessoalmente, estar conosco aí, nessas reuniões, que tem sido bênçãos, né, para a vida de muitas pessoas, olha aqui, deixa eu passar esse endereço para você, rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia, Goiás, então essa é a nossa igreja, aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, né, o endereço para você, estar juntamente conosco aqui, e nós estamos, é, se reunindo e fazendo cultos, nesse endereço, domingo, nove horas da manhã, né, segunda-feira, sete e meia da noite, e terça-feira, também, sete e meia da noite, então nós temos domingo de manhã, segunda-noite, e quinta-feira à noite, por enquanto, né, igreja recente, tem três meses, né, inauguramos aí, no mês dois, então tem três meses de igreja, então, por isso que tem ainda poucas reuniões, mas em breve, quando a igreja tiver maior, tiver mais pessoas, mais obreiros, nós vamos estender esses horários aí, para receber todo mundo, tá bom? Ó, e também, nós temos a igreja, a comunidade apostólica, Cavode, também, em, na cidade de Umas, então preste bem atenção, você que me ouve, aqui pela rádio Educativa FM, certo? Preste bem atenção, porque nós estamos ali, na rua Presidente Kennedy, número 52, setor central, no centro da cidade de Umas, aqui, no interior de Goiás, né, vou mostrar aqui para vocês, no Facebook, no YouTube, então, nossos cultos aqui, né, vão, vão sempre ser, por enquanto, né, tá bem, enquanto não cresce, não tem mais obreiros, lá também, temos o que, vai completar oito meses, que nós estamos trabalhando nessa cidade, e Deus já tem ali, confirmado ali, tem cultos ali, que dá 30, que tem vezes que dá 40, 60, 70, 80 pessoas, fica relativo, né, porque também eu recebo muitos visitantes, de outros estados, e até países, pessoas já foram de outros países, para estar aqui, juntamente conosco, que são os seguidores, vocês aqui do, do nosso canal, né, então, que Deus abençoe vocês, sempre, sempre serão muito bem-vindos, ó, toda quarta-feira, e todos os domingos, às 19h30, nós estamos nesse endereço, então, você que me ouve, pela rádio educativa, por favor, venha nos visitar, vem estar conosco, porque vai ser, bênção de Deus, para a tua vida, se nós formos, a resposta de Deus, para você, nós iremos te ajudar, auxiliar você, no processo de libertação, de cura, de transformação, né, então, nós sempre estaremos aí, à disposição, para ajudar você, toda quarta-feira, e todos os domingos, aqui na cidade de Iumas, interior de Goiás, Deus abençoe todos vocês, obrigado pela atenção, ó, pegue aí agora, então, o seu sal, ó, o meu está aqui, deixa eu colocar aqui, uma poção na minha mão, isso, põe aí na sua também, glória a Deus, né, você vai fazer aí, o seu campo de batalha, o seu vale de sal, amém, já pegou, está em mãos, então, eu quero que você repita assim comigo, Senhor Jesus, está aqui Deus, o símbolo da aliança, que eu tenho contigo, Senhor, está aqui também, Pai, o que irá representar, quando eu jogar no chão, vai representar o vale de sal, fisicamente, não é nada, Senhor, é apenas um ato profético, mas espiritualmente, pela fé, será, ou se tornará, um campo de batalha espiritual, e da mesma forma, que Davi, o rei Davi, Amazias, Abissai, essas pessoas que, tiveram grandes vitórias, no vale de sal, eu profetizo, que eu também, terei, declaro, que é a unção, de Joctel, que do hebraico, para o português, significa, subjugados, por Deus, todos os meus, adversários, espirituais, principados, potestades, dominadores, hortes, infernais, todos eles, que lutam, contra a minha saúde, contra o meu casamento, e vida sentimental, contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha vida espiritual, ministério, que lutam, contra a minha saúde, física, emocional, psicológica, eu declaro, que estes inimigos, serão derrotados agora, porque neste momento, eu peço agora, Deus, libera, o teu exército, angelical, anjos, ministradores, venham, para cada palavra, que eu lançar, a partir de agora, eles, comecem a destruir, os demônios, invoco, neste momento, agora, Jeová, Shabaoth, o senhor dos exércitos, o Deus da guerra, aquele que nunca perdeu, e jamais perderá, uma batalha, uma guerra, ele que está comigo, este que é o meu Deus, o forte, o tremendo, aquele que pode, todas as coisas, aquele que o inimigo, o diabo, jamais, pode suportar, vem Senhor, vem agora Pai, e me dá, esta vitória, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, então, neste exato momento, pega e joga o sal, no chão aí, no chão onde você está, pode até, né, limpar as mãos aí, olha, uma irmã, uma curiosidade aqui, uma irmã, me mandou uma mensagem, aqui no zap, né, por acaso eu vi, amanhã, amanhã, ou mais tarde, eu estou querendo, passar um testemunho aqui, muito emocionante, talvez eu faça, hoje ainda aqui, né, hoje, dia 27 do 5, e o testemunho, muito forte, de uma irmã, que saiu da prostituição, e se casou, uma história, parecendo filme, e por causa, das orações aqui, daquela oração do amor, do vídeo, da oração do amor, e aí, eu vou mostrar para vocês, como é o meu whatsapp aqui, a quantidade de pessoas, que tem aqui, tá bom, eu vou mostrar para vocês, que estão aqui no youtube, do facebook, para vocês terem a noção, de quantas pessoas são, por isso que o celular não aguenta, estamos aí na, na luta para conseguir, né, eu mandei um áudio para o pessoal, ontem, eu, é, mandei esse áudio aí, falando para o pessoal, que nós estamos quase chegando, na meta aí, da arrecadação, para comprar o novo celular, para mandar o áudio para o pessoal, e aí, eu estava vendo aqui, uma irmã comentando comigo, e perguntando, se ela pode varrer o sal, e jogar no lixo, depois da oração, e eu disse para ela, que sim, irmão, que o sal é só para nós fazermos, um ato profético, né, eu já falo isso, que é logo para tirar da mente, das pessoas, aquela idolatria, agora, esse sal aqui, pelo amor de Deus, o pastor Eliseu, o santo homem de Deus, meu Deus do céu, agora, pilão, e não, para com isso, irmão, é um ato profético, que você, pode sempre, quando necessitar, utilizar, não tem, pega qualquer um, sal, consagra, e faz, se isso for um discernimento de Deus, se isso for, algo que realmente, você entende, que vai trazer um resultado, para a fé, né, então, eu falei para ela, não, irmão, pode varrer sim, varre, joga fora, e também, até porque, nós usamos todo dia, então, aquela poção, que você, utiliza, pode fazer, higienização, varrer, juntar, e jogar tudo fora, não tem problema, tá bom, porque o significado, o princípio, é espiritual, é isso, que é o mais importante, é o ato, que você fez, né, o ato profético, a atitude de fé, então, é isso, né, imagina, se aquele cego, que Jesus fez o lodo, e colocou no olho dele, disse, não, agora, eu vou ficar com esse lodo aqui, a vida toda, porque foi Jesus, que passou o lodo, o lodo, não, Jesus disse, vai lá e se limpa, pode ir lá e se limpar, então, o ato profético, é para ativar a nossa fé, a minha e a sua fé, apenas, mas, isso é algo passageiro, ali, para aquele exato momento, então, é isso, né, o problema do pentecostalismo, e das campanhas exageradas, que tiveram aí, que tem aí, até hoje, nos programas televisão, das igrejas, e tal, né, que eu não vou entrar aqui no mérito, é aquela idolatria, aquele exagero, aquela coisa, meu Deus, agora, pelo amor de Deus, não, para, irmão, vamos ter maturidade, vamos ter equilíbrio nisso daí, tá bom, então, por isso que eu falo aqui, é como eu estou fazendo na igreja lá também, né, as igrejas que fazem aí a campanha do Vale de Sal, que entram nesse entendimento, os caras falam um vale, não, não tem nada contra, irmão, não tem problema disso não, faz um vale de sal, meu Deus do céu, faz, não, irmão, aí lá na igreja eu estou fazendo, do mesmo jeito aqui do YouTube, não, pega um pouquinho aí na sua mão, joga no chão, pronto, já é o seu vale de sal, né, então, não tem nada a ver, se é um pouquinho, se é muito, o negócio é utilizar o símbolo, né, e a representação, que o mais importante é o princípio, a estética de como vai fazer, não interessa se é um pouquinho, ou se eu vou comprar centenas de toneladas de sal, para fazer uma carreira, um vale, não, pelo amor de Deus, irmão, então, a estética não é tão importante, o importante é o princípio, e também um princípio baseado no conhecimento, foi o que eu passei para vocês na pregação, no estudo, que vocês tem que assistir, quem não assistiu, vai lá e assista, primeiro o link nas descrições, tá bom, para não dizer como o irmão que comentou ontem, aqui no vídeo da oração de ontem, não, que heresia, estou cansado de heresia, e cadê o sangue de Jesus, irmão, o sangue de Jesus é outra coisa, tá bom, o sangue de Jesus é outra coisa, né, que também nem todas as pessoas entendem, por isso que essa semana, eu vou trazer também um estudo aqui sobre a ceia, pastores que me seguem aqui, se prepare, para receber esse conhecimento, tá bom, vocês fiquem atentos aí, vai ser forte, Deus vai falar com vocês, tá bom, e agora que vocês estão dentro desse campo de batalha espiritual, o sal já está aí, chega de enrolação, nós vamos orar, já disse para você, tenho falado aqui, que o momento de oração agora, não é daquele momento de você ficar pedindo, a Deus me dá isso, não, você vai usar a autoridade, vai ordenar que as coisas ruins, saia da sua vida, tá bom, e, convido você que está sentindo alguma dor agora, que me ouve pela rádio educativa, aqui na cidade de Umas, que me ouve pela rádio cultura, na cidade de Itaberaí, que me ouve pela rádio tropical, aqui no povoado de cristais, em Minas Gerais, eu quero que você coloque a mão onde você sente a dor, aonde está a enfermidade, a doença, perto daí, se você não consegue colocar a mão em cima da ferida, se pode, se consegue, se suporta, a dor, coloque aí, não tem problema, tá bom, e se caso você não alcance com a sua mão, aonde está doendo, eu quero que você coloque a mão no seu coração, certo, e se você não consegue colocar nem a mão no coração, porque está tudo atrofiado, tudo paralisado, ou até mesmo uma pessoa deficiente, que não tem a mão, então coloque o seu coração na presença do Senhor agora, e creia que Deus vai te curar, vai tocar você, e o milagre vai acontecer, amém? Então vou orar agora, e eu quero que você ore juntamente comigo, não é para você ficar calado aí não, para você apresentar, orar, falar, porque eu disse aqui, nomes de enfermidade algumas, e talvez não se tenha, que você está enfrentando, que você está lutando, então você vai apresentar o nome dessas enfermidades, vai dizer, ó a enfermidade vai embora, saia da minha vida e tal, tal, vou falar algumas aqui, vou citar, mas nem todas eu vou conseguir citar, então você cita daí, eu cito daqui, e Deus ouve, e o milagre acontece, ele vai responder você, e eu, vamos lá, juntos, Deus, nesse momento, Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por esse intercessor, por essa intercessor agora, Pai, que está aqui, ele tem uma aliança de sal, ela tem uma aliança de sal, Pai, e neste momento agora, Pai, eu chamo o juízo de Deus, eu invoco a presença, e não somente a presença, como a manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, na vida dessa pessoa que me ouve, dessa pessoa que me assiste, desta pessoa, deste irmão, dessa irmã que se conecta comigo, neste propósito, eu quero dar ordem agora, enfermidade, doença, tudo que foi gerado pela feitiçaria, pela bruxaria, pelos trabalhos feitos, pela magia negra, você, espírito de enfermidade, eu sei que você está me ouvindo, neste exato momento, você, que está aí gerando essas dores, essa inflamação, este inchaço, eu sei que você me ouve, começa a arrancar, tirar, para tu ir embora hoje, nunca mais voltar, a enfermidade, do corpo dessa pessoa, sai deste corpo agora, lúpus, esclerose, todo tipo de esclerose, sai agora, paralisia, nervos atrofiados, comecem a ser desatrofiados, agora, movimentos, que não tem mais, a pessoa não tem mais movimento, está tudo atrofiado, está tudo paralisado, volta a funcionar agora, ou se essa pessoa tem espasmos, movimentos involuntários, talvez, por aquela doença, chamada Parkinson, eu te repreendo agora, eu te expulso, enfermidade, solta, o sistema nervoso, solta o corpo, solta os órgãos, dessa pessoa agora, eu falo com você, enfermidade, chamada diabetes, solta o pâncreas, dessa pessoa agora, espírito enfermo, o pâncreas, que produz a insulina, para combater o açúcar no sangue, no organismo, você que tem destruído o pâncreas, dessa pessoa, para desenvolver a diabetes, essa pessoa que já está pré-diabética, essa pessoa que tem a tendência, eu quebro agora, no DNA, no rena, eu declaro que o poder de Deus, alcance agora, para curar, essa pessoa, Deus, estou vendo aqui, várias pessoas, às vezes, nos comentários, pai, eu insisto também, pai, a pedir, que o senhor faça o milagre, do emagrecimento, curando agora, o metabolismo, dessa pessoa, arrancando agora, essa ansiedade maligna, o desejo compulsivo, pela comida, tudo que está entrelaçado, entre as emoções, a ansiedade, e esse distúrbio alimentar, eu declaro agora, que a força desse espírito momo, solte essa pessoa agora, vá embora agora, e toda resistência espiritual, saia, e que o metabolismo, dessa pessoa, acelere agora, a um ponto dele começar, a perder, ela começar, ele começar, a perder massa corporal, é agora, se for preciso, pai, faça essa pessoa, começar, a vomitar, onde ele está aí, gorduras, gordura, vai vomitando agora, gordura, e se não vomitar, a partir de hoje, vai sair, pelas necessidades, fisiológicas, como nós dissemos aqui, vai sair através do um, e do dois, da urina, e das fezes, vai sair, tudo agora, toca Deus, que essa pessoa, perca agora, instantaneamente, quando está me ouvindo agora, ou me assistindo, que essa pessoa, perca agora, cinco quilos, de uma vez, que essa pessoa, comece a suar, e sair essa gordura, pelos polos, sai, sai, dez quilos, arranca agora, seu, tira agora, sai, do corpo, dessa pessoa, e que essa obesidade, seja expulsa, e essa pessoa, seja curada agora, toca o estômago, dessa pessoa, pai, reduz o estômago, que uma cirurgia espiritual, aconteça agora, toca, e vai curando, curando agora, da miopia, do glaucoma, do catarata, do estigmatismo, o policisto, no útero, o mioma, o problema, nas trompas, no ovário, cura agora, para que essa mulher, se torne fértil, em nome de Jesus, toca, o câncer, pai, o câncer, aonde ele estiver, na próstata, no pulmão, nos rins, no fígado, aonde esse câncer estiver, desapareça agora, saia, em nome de Jesus, o vírus, qualquer tipo de vírus, e principalmente, o HIV, o soro positivo, sai, vai embora, toca Deus, artrite, artrose, osteoporose, sai agora, do corpo dessa pessoa, toca Deus, sinusite, bucite, rinite alérgica, gastrite, pai, labirintite, todas essas enfermidades, também, desapareçam agora, Deus, eu sei que tem muitas pessoas, orando aqui, pai, por outras pessoas, visitam essas pessoas, aonde estão, nas suas casas, visita nos leitos, de hospitais, se a pessoa, que me ouve agora, me assiste, está na UTI, na CTI, aonde estiver, recebe a cura, aí querido, e que neste momento, a glória do Senhor, toque você, para te curar, e que o diagnóstico, do médico, seja frustrado, porque o diagnóstico, de Deus vem, e é cura, saúde, vida para você, recebe para o seu familiar, para o seu parente, para o seu amigo, para a pessoa, que você intercede, o milagre agora, toca Deus, e que haja manifestação, da glória do Senhor, em nome de Jesus, Pai, e profetizo agora, Senhor, que a bênção do Senhor, meu Pai, repouse, Senhor, na saúde, de cada um, agora, emocional, toca Deus, espíritos, de enfermidade, psicológicas, psicológicas, vão embora, sai, sai também, do casamento, você, Pombagira, que gera brigas, discussões, desentendimentos, traições, adutério, você que gera, todo este mal, no meio desse casamento, solta esse casal, agora, solta eles, agora, solta o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, o noivo, a noiva, solta agora, e vai embora, e não volte, nunca mais, em nome de Jesus, sai também, da vida financeira, toda a miséria, pobreza, amarrações, dívidas, essas causas, que estão travadas, a empresa, que não prospera, que não anda, que não conquista, que não rompe, declara, que tudo isso, seja destruído, agora, neste vale de sal, joqueteel, todos esses inimigos, sejam subjugados, agora, derrotados, vai na família, também, tocando filhos, toca os pais, toca os sobrinhos, os primos, os tios, as tias, senhor, vai tocando, em cada um, pai, que esse irmão, essa irmã, tem apresentado, para tirar do crime, para tirar da prostituição, para tirar das enfermidades, para tirar, senhor, de toda a força maligna, e colocar em lugares, de prosperidade, de bênção, de sucesso, de conquista, de proteção, protege, Deus, a família, protege, guarda, senhor, livra, de todo o mal, dá livramentos, pai, não deixe o mal, senhor, alcançar essa pessoa, eu declaro, a bênção do senhor, pai, sobre cada um, senhor, em todas as áreas, da vida, pai, e toda a força espiritual, pai, seja destruída agora, em nome de Jesus, amém, e amém, pega o seu copo, com água aí, pegou, prepare ele aí, ó, coloque um pouquinho, só uma pitada, como diz, de sal, isso, coloque essa pitada, segure aí, não precisa agora, você repetir, porque eu vou orar por você, tá bom, marque o gostei, quem não marcou ainda, irmão, marque aí, já esqueceu, hein, meu Deus, faça isso agora, você que está no YouTube, no Facebook, e vai compartilhando, olha, você que está aqui no Facebook, compartilhe sempre nos grupos aí, tá bom, nos grupos que você faz parte, vamos orar, não precisa você repetir, você vai só concordando, é mesmo, Jesus, eu tomo posse, eu recebo, tá bom, Deus, esse momento, pai, está aqui essa água, senhor, essa água que representa, as águas que correm diante do trono do senhor, pai, aquelas mesmas águas que Ezequiel viu, que João na ilha de Pátimos viu, um rio que corre diante do trono do senhor, que João Batista, João Batista não, João, o discípulo, o amado, quando ele teve a visão, ele via que passava no centro, na praça da cidade, da nova Jerusalém do céu, são essas águas que purificam, são essas águas que curam, são essas águas que trazem multiplicação, são essas águas, pai, que essa pessoa vai beber, a partir do momento desta oração, no final da oração, na hora do amém, senhor, essas águas serão as águas que correm no trono do senhor, pai, eu declaro que está aqui também o sal, pai, e nós temos orado, pai, dentro daquele entendimento profético, senhor, de segunda reis, capítulo 2, aonde o profeta pegou o sal, o prato de sal, e jogou aquele sal nas águas, águas que eram impuras, se tornaram águas potáveis, houve cura na água, e até mesmo no solo, na terra, aquele lugar se tornou um lugar fértil, e a ênfase é, senhor, que a morte cessou, então eu declaro que todo o processo de morte, em todas as áreas da vida desse irmão e dessa irmã, o processo de morte física, devido a enfermidades e doenças, vai parar agora, e vai retroceder, vai vir a vida, saúde, então enfermidades e doenças, dores, sofrimento, vai acabar agora, quando essa pessoa beber essa água, ou aspegiar essa água, usar da forma que ele está usando, eu declaro que a morte financeira, vai acabar também, a morte emocional, sentimental, Deus, a esposa que der para o esposo essa água, esse esposo vai ser liberto, Deus, o esposo que der para a esposa, vai ser liberta, Deus, toca, pai, toca no meio desses casais, pai, e faz o milagre acontecer, Deus, eu profetizo, pai, que a morte sentimental, não vai perdurar, na família também não, nada, cessa, todo tipo de morte, e traz agora, pai, vida, prosperidade, a partir de hoje, pai, essa pessoa, vai viver, uma vida de milagres, abundante, em nome de Jesus, amém, e amém, então meu irmão, minha irmã, pode beber a sua água, ou usar da forma que você quiser, se quiser beber um pouco, e aspegiar outro pouco, em cima de uma ferida, em cima de uma coceira, sei lá, da forma que você, está usando aí, eu vou beber aqui a minha, e vou receber o meu milagre também, Glória a Deus, amém, e amém, então queridos, você que ainda não marcou, gostei, marque aí o joinha, aqui embaixo, não deixe de compartilhar, irmão, vamos chegar a 200 mil inscritos, cadê o pessoal, que está indicando o canal, que está compartilhando, pedindo as pessoas, para se inscrever, cadê eles, então aí, vocês estão aí, então ajude irmão, esse canal a crescer, vai compartilhando, vai indicando para as pessoas, eu gravei um vídeo aqui, ontem, sobre os caminhoneiros, vão lá, assistam o vídeo, vou deixar aqui no link, no terceiro link, aqui nas descrições, assistam lá, vocês estão aqui, no Youtube, no Facebook, dê essa força, vai compartilhando, vai indicando, vai enviando para as pessoas, vocês que estão na rádio, vão indicando também, a programação da rádio, tá bom, para as pessoas ficarem atentas, e participar dessas orações, para muitas pessoas, tem sido bênçãos, então, para você também, só se você se conectar conosco, tá, então eu vou ficando por aqui, eu agradeço aqui, a sua audiência, muito obrigado, você que está na rádio educativa, aqui na cidade de Umas, muito obrigado, você que está na rádio cultura, na cidade de Itaberaí, aqui no interior de Goiás, cidade abençoada, boa, né, você que também, que está aqui, ouvindo, pela rádio tropical, no povoado de cristais, em Minas Gerais, muito obrigado também, e que Deus possa te abençoar, poderosamente, você que está no Facebook, no Youtube, eu quero que só, uma coisa, você não esqueça, pelo amor de Deus, que eu amo vocês, em Cristo Jesus, tá bom, um forte abraço, e um beijo no coração, de todo mundo, em o nome de Jesus.